E aí Rafa, chega junto mesmo mano, fecha a roda aí Batalhando com esse mano, só tem rima escrota Se a câmera não te pega, então é melhor comprar outra Olha o tamanho do mano, mas você é o imbecil Te mata a ambulância, vai chegar Will Will pra te procurar Te colocar no seu lugar, tipo a maca Mas o Gustavo na rima tá com a macaca Tipo o Bonte Preta, não vai ser a série B Minha rima é série A e você é série C Então eu vou te matar, você tá ligado, você vai fracassar Você tá ligado, nem me conhece, e já tem dedo me apontar Tá ligado irmão, o bagulho é louco, eu sigo na disciplina O tamanho é grande, mas o peso que eu carrego é na rima Regra na rima com certeza eu vou falar Você falou que o dedo na cara eu vim apontar Mas entende meu parceiro que você só deu caô Pois achei que isso era bom e você desapontou É, eu desapontei a você, mas isso não me interessa Minha mãe tá com tédio, minha mãe tá feliz, você não presta Você tá ligado, você não presta nem para ser um bom MC Agora a Will vai te explicar como se faz um bom filho O bom filho com certeza eu vou pra NASA Mas infelizmente você não coloca o mic em brasa Você entendeu que o Gustavo nesse freestyle já em brasa Ela vai falar se for pra fazer merda nem sai de casa É, você tá ligado que o bagulho é louco Você tá ligado, você é baba ovo É, como você sabe se você não escuta os outros Você segue na sua disciplina Contra você Eu nem quero um Primeiro round foi pra conta Vocês ouviram, vocês decidem Barulho para Gu Barulho para Will Barulho pro Gu Will 1 a 0 Gu Will terminou, Will volta 4 rimas no primeiro, na primeira entrada, certo? DJ Solta nóis Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura de carri Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura de garele Você tá todo sorridente, tá ligado? Eu não tô contente Vou quebrar seus dentes e fazer um finginte Aí você tá ligado que você me enfrentou Achou que eu era fraco Mas calma, é só o começo O bagulho é louco O bagulho é assim Vai quebrar meu dente Mas esse cara é vacilão Aproveita, faz fingente e usa de proteção Se você não entendeu Seu flow é bem quadrado Eu até tiraria o seu se ele não tivesse quebrado Mano, tem uma janela aí no meio Calma um pouco Você sabe que eu te jogo pra escanteio Entende que você é só um fedelho Nem vou tirar o seu dente Porque você precisa de um aparelho Eu não preciso não Você já tá ligado Você é forjado Que gosta de tirar o lado O lado fraco, tá ligado então O lado zé conforte por uma rima E uma reprodução Mas você, eu tenho culpa se cê é fraco Se na rima cê não passa de um cabaço Manda um salve pro PKP Que essa rima eu roubei dele Mas você tá rimando com um rei Então ajoelhe Eu não vou me ajoelhar não Você tá ligado Eu sou um rei de joia Meu mestre É minha primeira vez que eu subo no palco Tá ligado Eu tento fazer o que eu faço Tenta fazer o que eu faço É tipo arte rupestre Só ajoelha pra mim Então prazer você ser o mestre Se quiser eu posso te ensinar Nunca mais cravar E uma rima você completar Vocês ouviram Vocês sabem como é que funciona Pela ordem Barulho para o Will Barulho para a Gull 2x0 Gull Gull está na próxima fase Faz barulho família